Música Aqui pessoal, eu coloquei Eu coloquei aqui, ó Um lacre, ó Um lacre da latinha Pra segurar melhor, tá? Também pra dar um acabamento melhor Então daí eu usei O mesmo que tinha Como ruela, né? Que daí precisava de uma ruela pra colocar O lacre e daí Eu coloquei o parafuso Agora eu vou colocar ali na parede E já mostro como ficou Agora eu resolvi Serrar A corzinha que ficou sobrando E vou serrar essa parte Que ficou sobrando aqui Vou serrar aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau